Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Vai brindar sem fazer a lade Tropa do Lúcio só tem menino selvagem Que fode, corte e massagem O que é que eles gostam é que nós não tem piedade Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balonça até que solta e moleque é tudo Na gota quando fica escuro Te coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balonça até que solta e moleque é tudo Na gota quando fica escuro Te coloca, coloca tudo Te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Mas vai foder no modo rádio Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Vai brindar sem fazer a lade Tropa do Lúcio só tem menino selvagem Te fode, corte e massagem O que é que eles gostam é que nós não tem piedade Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Cê tá por menor que tem vida de luz Vem com a tropa do bruxo Cê trova novinha pra tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Vem com a tropa do bruxo Tchau, tchau, tchau